Eu vi que teve uma descoberta Recente que era também Que as árvores se comunicam Entre si, pelo subsolo Mais ou menos, através das raízes E o tempo da A planta é diferente do nosso Quando você mata, sei lá Você corta uma folha, sei lá, elas gritam Os caras colocaram no microfone Mas tipo, elas trocam fertilizantes Sei lá, informações Sobre fertilizantes Sobre nutrientes Ou passam pra outra O que uma necessita Elas têm um trem dentro delas Qual é a sua notícia do microfone, Tony, por favor Isso é uma descoberta mais ou menos recente Dos cientistas, não é uma coisa Que a galera sabia Faz tempo, né Mas é engraçado Eu vi um cara na internet falando isso Você põe uma planta aqui, na mesa Ela daqui a três dias agarra lá, naquele pau Que elas vão procurando lugar pra O sol, vai procurando sol Não só, mas ela procura também um negócio Pra se agarrar Ah Como se fosse um apoio, né Entendi Eu tenho uma trepadeira lá Que ela tá pegando a lâmpada Vai, né Doideira, né Muito louco Maracujá, maracujá Que eu plantei É? Tá pegando a lâmpada Porra, eu queria ter um quintalzão Pra plantar É, não queria quintal É, vocês dois são parecidos, né Com o negócio de natureza, né Vocês escutam Nós somos da mata Virgem É Isso aí é bastante, né Igor? Eu ir, não vou mais Puta, tem que ir, cara Nossa, tem que ir lá no pesqueiro lá Já falei um milhão de vezes pra você Ele não come peixe, cara Hã? Eu pesqueci Ah, é? É, não, é O pesque solta tem lá É, pires Tinha um programa, né Tinha um programa Que passava no SBT Meia amor Leva um peixe na galeria do rock Que o cara pescava E depois soltava Microfones ultrassom Que comprovam que plantas emitem sons Mas emite Tudo que a gente precisa estar em Quando você corta Quando você corta Aí elas ficam Ai Minha folha Caralho Que meiada, hein, cara É Na audíveis ao ouvido humano O som de clique Parecido com a história de pipoca Tinha um volume semelhante Na nossa fala Porém em altas frequências Eu falei isso Há 10 anos atrás Você não come peixe Mas carne vermelha Tu come? Eu como Ah, porque o peixe É mais legal que o boi, né Ah, tu não é vegetariano Não Mas eu faço Várias refeições vegetarianas Porque a carne Ela é muito pesada A proteína é difícil Aí Eu como bem certinho É É, né Carne é Sei lá Eu acho que às vezes O corpo precisa Eu não sei Isso Eu não sei se eu estou falando assim Eu cheguei à conclusão disso Tem um amigo meu Que ele fez uma Ele fez uma dieta Crutífera Sabe o que é isso? Tipo Só come coisa crua Olha Caramba Ele não se deu bem Porque é uma dieta muito difícil De você fazer certinho Ele não se deu bem Eu vou comer no rim dele Caramba Porque ele tem Sem comer certinho mesmo Eu não sei de digerir Por fazer o negócio certo Eu fiquei uns 20 dias comendo só coisa vegetal Me deu muito gases E muito estufamento Lufthal Nem era dor Você acredita? Só vontade de peidar Não Era aquela que andava assim Sabe? Aquele que dói Você fala Ah, vamos ter infarto Já senti Já senti isso Mas o que Nossa, comendo bacon O nome dessa dieta é o que? Cruda? Crutífera Crutífera E quais são os benefícios? Mas eu não fiz a crutífera Eu chamo a falta de um itatiaia O nome desse Porque eles falam que muitos nutrientes São perdidos na coxão É, isso eu sempre vi Quando você esquenta o alimento E alguns Aqueles que dão casca Aquela casquinha Aquela casquinha Diz que é cancerígena Aí o crutífero Tudo é, né? Evita isso Sim Você viu um cara Que era esse cara Que ele alegava Ele vendia essa dieta Ele morava na floresta Ele vendia essa dieta do cru Dos nossos ancestrais agora É um cara da internet Ele era tipo um gigante Porra, fortasso assim E ele vendia isso Que tinha que comer tudo cru Ele comia fígado cru Ah, isso é um problema É, se as pessoas Comecem isso Elas iam viver Que ele tava vivendo Igual nossos ancestrais Que não tinham isso De cozinhar E comer umas coisas cruas E aí por isso Que ele tinha esse físico Bombadaço Esqueci o nome desse cara Eu queria ver aí Mas aí esse cara Eu não tô Não Não tô nesse time, não Mas aí uma galera falou É impossível Só com bomba Que esse cara Tem esse físico E é mentira É mentira E aí o FBI Bateu na casa desse cara Pegou ele no flagrante Flagrante Isso Ele tinha mais de 50 mil Dólares de bomba Na casa Para bailar Isso aqui é bomba Que loucura Você tá comendo certinho Você faz exercício Eu não como muito certo Não Ah, mas ele seria Um ótimo coisa Do quarteto fantástico O que? Pintar de laranja Esse homem grandão aí Já tomou bom Ele está nesse estado Vamos Tem um certo tamanho Que a pessoa chega Que é impossível Ela chegar naturalmente Sim Quem que falou O Rex falou isso pra gente 6 metros e 15 Ah, veio um especialista Não, não é especialista Mas ele é gigante Acho que tu já viu E daí os caras A gente falou Mas você toma alguma coisa Ah, cara, crescer Como é? Quem cresce sem nada Só planta É, quem cresce natural É planta Mas se eu começasse a fazer Eu ia tomar bomba Pra caralho também É mais rápido Não tem interesse Em ficar Mas se eu fosse Morre logo então Até a reposição hormonal É um tema polêmico, né? Eu tenho doses pequenas Porque, nossa Dá muita mudança Das células, né? Não é? Ah, não Não sei nada sobre isso O Ben estava querendo fazer, né? Não, estava querendo fazer Estava perguntando Não, não Vamos tomar bomba junto? Não, porque eu já estou com 40 Não, não 40, né? E... Sei lá, né? As pessoas falam que tem que começar Às vezes a partir dos 35, 36 Tem que ser um super especialista A fazer o quê? A fazer uma reposição hormonal Ou se precisa fazer alguma coisa Mas isso vai de organismo pra organismo Vai Um exercício Uma partidinha de futebol Sair com os amigos Ter uma vida social gostosa Não deixar de tomar água Eu descobri o segredo de emagrecimento Sim Eu descobri O Buda falou isso O segredo de emagrecimento Eu fiz todas as dietas que existem Não comer Não comer é pior Porque você retém líquido Você fica obeso É verdade Você tem que comer É você porcionar certinho Todas as refeições Não pode pular uma Você tem que porcionar Carboidrato, proteína Fibra E gordura Que é o mais difícil Que a gente come Pouca gordura Porque as nossas dietas agora, né? Uhum Então tem que comer a gordura também Boa, né? Uhum E é muito difícil Quando você porciona isso aí Você faz assim Cinco dias Desafio do Iguinho Mas você tá mantendo essa dieta? Eu faço Certinho E o que você come assim Arroz, feijão, salada Carne Fio de azeite Em cada refeição Café da manhã Café da manhã você pega Vai, faz um ovo Ou você Por exemplo Eu não como muito Não gosto de ovo Nesse cowboy E eu não posso tomar whey Que eu sou intolerosa A lactose Aí eu tomo Whey de arroz Aí eu tomo Whey de arroz Com frutas vermelhas Ômega 3 E uma colher de psyllium Que é a fibra Tá Então todas as refeições Você tem que balancear Os macronutrientes E daí você faz quantas refeições? Três? É Café da manhã, almoço e jantar No almoço é quase Uma ceia Não abre um espaço Para um tirar gosto E tirar o açúcar também Aí Só açúcar de fruta Eu como muitas frutas Você vai ver Você fica Na hora Você queria secar? Era isso? Você queria perder peso? Não queria não Mas eu sei que é do nada Falei Nossa, o que é isso? Índice massa Índice de gordura Meu de 8 Foi pra 6 É galera Mas vamos dizer Você sabe o Cauê Moura Cauê Moura Já ouvi falar O grande Cauê Moura O da internet Barbudo Você já viu o tamanho dele? Ele quase bate a cabeça Aqui nessa lâmpada Ele é alto Se esse cara começasse a malhar Sério? Ele vira um monstro Então Acho que ele não precisa De um suplemento Para ele ficar Num nível Não, ninguém precisa Só você comer certinho Você já consegue bater O The Rock Você acha que não usa nada? Então o tamanho do cara Às vezes eu acho que É a constituição física Que favorece o cara O The Rock Usa aerolito O The Rock Usa aerolito Mas você já viu O The Rock Aquela pedra voadora Do Chapulho O The Rock Ele é este de hormônio É, com certeza Você viu o The Rock Fora do C Põe o The Rock Gordo Eu não sei O The Rock Gordo? É, o The Rock Ele é barrigudo Vamos assistir o Fado Madrinho Não é o Vin Diesel Você não está confundindo Não, o The Rock também O The Rock é o careca Que fez isso O The Rock é aquele fortão Do The Rock É, o Então, quando ele está filmando Ele deve diminuir É legal A suplementação de hormônio Ele fica barrigudo Olha Porque ele deve comer muito Para bater a É, você já viu Às vezes ele posta um negócio Que é o O dia da trapaça dele De trapacear a dieta, né Quem? O The Rock Esse cara E aí, tipo, caralho É uma montanha De panqueca Assim Que, porra É humanamente impossível É claro O cara do tamanho do armário De Narnes Acho que ele vai Comer ou chupar um Big Big Por dia Todos esses filmes de super-herói A galera usa O cara pega cachorro na rua Come cachorro Não está nem aí, não Esses filmes de super-herói A galera usa, com certeza Tipo, o Hugh Jackman Eu vi o Hugh Jackman Pessoalmente Do nada Vem um monstro Essa galera é grande já, pô Tá, não Mas o Hugh Jackman Eu vi ele pessoalmente Falei, cara E Botox No Wolverine Nem fudendo Que ele não usou nada Tipo assim O cara é super magro Assim, na vida real Ele usou adamante É Mas sabe que é uma coisa A pessoa que é muito magra Às vezes no vídeo Fica forte, né É, isso É, tem isso Pro vídeo é bom O Bruce Lee Parecia muito grande Ele era forte Fui ver Ele é magro Seco Seco Às vezes o The Rock Nem é tão grande Assim, mas tipo Dá a impressão E depois você põe aí The Rock barrigudo Nossa Tem isso The Rock barrigudo Ele é gordo, gordo, gordo Ele fica igual um Maui Eu já ouvi o Vin Diesel Gordo O Vin Diesel Meio barrigudo Mas o Vin Diesel O Vin Diesel O Vin Diesel Não é tão Ele nunca foi trincadíssimo Ele não é o The Rock Você quebrou o microfone aí? Não Ainda não Peraí Não, ele tá Ele é pobre Eu só tava afastando A pinginha Derremoto Pronto O programa pinga-fogo começou É que eu vou mexendo Ele vai afastando pro lado aqui Mas é Então, eu não tomaria essas paradas Porque O cara falou Resultados fáceis Vem comigo Ah, eu acho meio Não sei Teu fígado fica Fudido Tiroide vai pulsar É, você fica sobrecarregado Nos caras Não sei se é verdade Mas Dizem que você tem O testículo Encolhe Ele para de funcionar Na verdade Ele para de funcionar É porque Ele não é um negócio assim Ah, tem mais Seba Que alegria Vamos jogar mais também Ele fala Ah, tem Já tem Então tá bom Vai trofiando Ah, é como se ele ficasse inútil A produção dele Ele para de funcionar Ah, já tem aqui Então eu vou parar de funcionar Ah Aí, por isso que os caras Quando usa Tem que usar pra sempre depois Acaba viciando É Vamos ter que começar? Não, isso aí Bom, bom Desculpa Não dá, né, cara É hora do show, camarada Destruir árvore no parque Virapuera Mas aí esses caras Que tomam isso Pra fazer esses filmes Eles não tem medo Eles tomam Só pra fazer o filme Ah, deve ser um super Cara de nutrição Viva la vida Aí põe uns Que põe uma quantidade certa Agora você vai no cara Ali na... Acabou Já viu uma... Metrô Santos Imigrantes É O doutor Chupisco Della Notte Você acha que ele vai te passar As quantidades certinhas? Chupisco Della Notte É complicado É um negócio perigoso Mas tu já viu aquela moda também Que tem uns canais de YouTube Dedicados Canal de YouTube não Mas vídeos dedicados Só a esses caras Que fazem isso Que eles injetam Tipo uns olhos Nossa Nos músculos E ficam com... E ficam com músculos De inchado Super falso Depois tem um que sai Apertava Aparecia Todd Que seria do músculo Eu vi uma vez Caralho, cara Que loucura, né? Todd se divertindo No intermuscular Surfando lá O mundo é muito louco, né? Para o mundo que eu ia agradecer Eu também Pô, que loucura, cara Eu vi um Nossa, só lembrei disso Posso contar brevemente? Ah, esse é o Leandro Olha que isso Não, não é essa aí Que eu vi, não Mas você está confundindo Eu tenho quase certeza Com o Vin Diesel Porque o The Rock Nunca apareceu O The Rock deve ter Uma mandiocona Que só o caralho, né? Puxa Ele é legal Todo um tribalzão No braço É Eu acho ele Eu entre o Vin Diesel E o The Rock Eu sou mais De quem eu gosto Como persona Mediática mais O The Rock O Vin Diesel Quem você gosta mais? O The Rock, pô Ninguém gosta mais Do Vin Diesel Que o The Rock Tu acha que a galera Fã dos Velozes e Furiosos Não gosta Ah, e o Vin Diesel É o senhor Ah, que é a Torreta Não era esse cara Que você viu? Eu vi ele Mas eu vi o The Rock também Esse daí é clássico, né? É Então, esse era O clássico do Vin Diesel Olha o outro ali também Que barrigudo Esse careca ali Quem? Aqui na setinha vermelha Você tá vendo? Ah, o Não, isso é montagem Essa foto é montagem É o Jesus Chet É, olha É, obviamente Seis famosos Irreconhecidos Ah, aqui tudo bem O cara tá mais cheio, né? Mas, cara Ninguém aguenta viver Viver a vida inteira Trincado nesse nível Ah, não Você tem que dedicar a sua vida a isso É, o cara Eu não consigo O cara estabelece uma forma Mais ou menos, né? E aí, quando chega perto de um filme Eu acho que ele aperta E fica trincado, né? E aí, depois ele vive Não, e às vezes ele fica gorda assim Pra depois secar, né? Tem um trem assim, né? Ele acumula gordura assim Pra depois dele secar Ah, isso eu não sabia Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque senão me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí, eu?